Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal EVS Assistência Técnica no YouTube, galera! Estamos aqui diretamente de Goiânia, Goiás, para trazer mais um conteúdo top para vocês, beleza? Para você que está iniciando no ramo de conserto de lavadora de roupa, para você amigo cliente, que a sua lavadora possa dar esse seguinte defeito, você já saber mais ou menos do que se trata, para quando você chamar um técnico, você já está por dentro mais ou menos do que está acontecendo, beleza? Então galera, primeiramente eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos conteúdos e dê aquele like, beleza? E se você também quiser comprar sua máquina de lavar, lave-seca ou lava-louça, é só você clicar aí no link na descrição do vídeo e que você vai ser direcionado à nossa loja e você vai poder comprar sua máquina de lavar, lave-seca ou lava-louça e retirar em qualquer unidade aí da Magazine Luiza, espalhada por todo o Brasil aí na sua região, beleza? Então galera, nesse vídeo vamos falar sobre uma lavadora da Brastemp, né? Que é modelo BW11 Active, né? Que não está diluindo, não está fazendo a dosagem do amaciante, galera, beleza? Então galera, como todo mundo sabe, né? Essa BWU da Brastemp, ela tem umas bombas de dosagem de sabão em líquido e a bomba de dosagem do amaciante, beleza? Então quando ela não está fazendo o processo de dosagem do sabão em líquido e nem do amaciante, aí eu vou passar para vocês aí nesse vídeo o que você deve fazer para fazer esses testes aí e descobrir realmente o que está acontecendo com sua máquina ou ficar mais ou menos por dentro do que está acontecendo na sua máquina para quando você chamar um técnico, você já saber mais ou menos basicamente o que está acontecendo para você não ser enganado por aí por muitos aproveitadores que tem aí no mercado, beleza? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo e se ir embora para o vídeo, beleza? Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa Brastemp 11kg Active, né? Ela tem esse Smart Container, né? Certinho? Por que ela tem esse Smart Container? Porque ela é automática, ela faz a dosagem, né? Ela faz a dosagem de amaciante e sabão em líquido automática, né? Você bota dentro do Smart Container, né? E ela vai fazendo a dosagem automática. Então, a cliente relatou que essa daqui não está jogando nem amaciante e nem o sabão líquido, certo? Então vamos ver aqui o que está acontecendo com essa máquina aqui, ó. É simples, né? Só você desparafusar aqui, aqui já desparafusei, né? Desparafusei aqui, ó. Aí depois você mete uma chavinha aqui, ó. Outra aqui, ó. Já teve acesso aqui as bombas de dosagem, certo? Aqui já soltei aqui. Ela relatou que ela não está jogando amaciante nem o sabão líquido, certo? Então, galera, vamos fazer um teste aqui agora para vocês verem onde está o erro aqui, beleza? Então, não saia do vídeo, assista o vídeo até o final, que aí você vai ver nós testar as bombas de dosagem, beleza? Então, galera, aqui essa da nossa esquerda, ela é o do amaciante, certo? E essa da direita, ela é do sabão líquido, certo? Vamos fazer uns testes básicos aqui para nós descobrir o porquê ela não está funcionando, certo? Então, vamos ver aqui, galera. Ó, essa bomba aqui, ela está funcionando aqui, tá vendo? Ó, está mexendo lá, certo? Mas, porém, ela não está jogando líquido aqui, ó. Não está saindo nada, nada aqui, ó. Então, essa bomba do amaciante, ela está ruim, certo? Ela está ruim, não está boa. Aí, galera, vamos testar a outra do sabão. Vamos ver se vai sair alguma coisa, certo? Ó, começou a funcionar, ó. Saindo pouca água, tá vendo? Saindo, ó. Mas pouca água, ó. Tá vendo? Saindo. Então, o que acontece, galera? Aqui, essa bomba de sucção do nosso amaciante, essa bomba de dosagem do amaciante, ela não está conseguindo jogar o líquido, por quê? Ela tem que estar aqui, ó, certo? Ela vem aqui, ó. Aí, aqui, está o dispenser. Ela puxa o líquido do dispenser aqui, ó. Ela puxa. O dispenser está aqui, certo? Ela puxa aqui, ó. E joga aqui. Para cair dentro da máquina, certo? A dosagem certa. Porque ela é automática. Ela faz a dosagem certa, né? Ela puxa o líquido. Vem nessa mangueirinha aqui. Joga nesse outro dispensinho aqui. E daqui vai para dentro da máquina. Beleza? Ou seja, o amaciante não está indo. E essa máquina Brastemp aqui, modelo da BWU, ela é recorrente. Todas elas dá esse defeito dessas bombas. Todas elas. E essas bombas aqui não é muito barata. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui para o meu cliente. Eu vou pegar essa que está funcionando. Vou colocar no lugar da do amaciante aqui, né? O amaciante não vai ter como ela jogar o amaciante lá dentro. Então ela vai fazer a dosagem automática do amaciante. E o sabão, ela pode diluir o sabão direitinho e jogar lá dentro do dispenser. Lá dentro lá e manualmente mesmo. Porque para ela trocar essa bomba aqui, é muito cara. Ela vai gastar hoje em torno de R$ 700 para substituir essa bomba aqui. Certo? Então ela pode usar o sabão líquido lá dentro mesmo. Jogando lá dentro manualmente. A gente pega essa bomba aqui e joga no lugar do amaciante. Certo? Aí ela vai conseguir fazer a sucção do amaciante. Ela vai fazer a dosagem certa do amaciante. Beleza? Então galera, essa máquina aqui, a BWU aqui, é recorrente. Essas bombas dão muito defeito. Quanto mais, é que nem eu digo para meus clientes e para você que está iniciando. Quanto mais o equipamento é automatizado, mais defeito ele dá. A outra Brastemp Reactive manualzinha mesmo, ela não tem esses defeitos cabulosos aqui. Uma válvulazinha você vai gastar uns R$ 200, R$ 300 para colocar no anormal. Aí você pega uma dessas aqui que faz tudo automático, né? Que tem essas bombas de dosagem, tudo automático e tal. É show de bola. Eu boto o amaciante lá, ela vai fazer a programação na lavagem. Beleza? Eu boto 500 ml. Vamos botar assim, né? 100 ml de amaciante. Ela vai dosar certinho. Daqui 4, 5 lavagens que eu vou colocar mais. Beleza? Tranquilo. Só que a probabilidade de problema é maior, tá vendo? Essas bombinhas são caras. Então, galera, vou pegar essa aqui e jogar aqui e ela vai funcionar e diluir o sabão. Beleza? Quando o seu cliente... Você que está iniciando aí no mercado de lavadoras. Quando o seu cliente reportar que a máquina Brastemp Active BWU não está fazendo a dosagem do amaciante nem do sabão líquido, você já pode vir aqui nessas bombinhas. Beleza? Então, galera, aí aqui é só fazer a substituição. Ah, Edson, mas não dá conserto essas bombas? Não recomendo consertar essas bombas de dosagem. Não recomendo. Porque é o seguinte, e de preferência, se você for colocar para o seu cliente, passe o orçamento para o seu cliente, você pode botar tudo original, beleza? Não bote nada paralelo para o seu cliente. Trabalho certo, trabalho correto para você ter um bom desempenho no mercado. Coisas paralelas, eu não recomendo porque dá muito problema, certo? Então, não tente consertar essa bomba. É só trocar elas que vai resolver o problema do seu cliente, beleza, galera? É isso aí. Tamo junto. Se inscreve no nosso canal, compartilhe nossos conteúdos, ative o sininho e dê aquele like, beleza? E aí Tchau, tchau.